Ribamar Galvão, vamos lá! Qual é a criação de hoje? Ribamar Galvão, joga no ar, vamos lá! Boa tarde a todos, segunda-feira eu tenho sempre estar informando as pessoas da verdadeira musculação, de como fazer tudo certinho. E como o público pergunta, e eu tenho que tirar dúvidas de todos, as pessoas, as mulheres, no caso, mandaram e-mail pra mim, falando sobre quem não gosta de treinar superior, que vai ficar musculosa, mas sente algum desconforto em relação a problemas posturais. Na avaliação física, inclusive a gente fala sobre a questão dos possíveis problemas posturais, como escápula protada, atitudes sifóticas, coliose, né? Então, assim, alguns exercícios, todos esses superiores, a gente sempre indica pras mulheres pra questão de uma correção postural, musculação, ela funciona muito bem nessa parte de correção postural. Então, mulheres, quebra esse tabu, quebra esse preconceito de achar que você vai ficar musculosa igual homem, é muito difícil, o trabalho é diferenciado, pra você ter esse nível de hipertrofia, é que é anos e anos pra atingir, no caso, tem as fisiculturistas, e o trabalho delas é diferenciado de você, que vai buscar uma estética mais suave, melhorar sua postura e a sua performance na sua saúde. Então, esclarecendo pra vocês, há um trabalho específico pra uma hipertrofia avançada, e há um trabalho de correção postural que os exercícios fazem, e que é importante, tá? Pra não estar com aquele ombro bem arrotado pra dentro, melhorar a simetria de ombro, melhorar a sua postura pra ficar muito mais bonita. E, Zé Cirilo, venho lembrar aqui que vai ter o segundo workshop essencial experimento, na qual estou na direção. Tô trazendo pra São Luís a Juju Salimene, né? A Ex-Poniquete, que tá aí bombando na mídia hoje, o Maradona, o Felipe Franco, um curso que vai bombar, e aguarde, vou trazer informações aqui, pra questão de quando vai ser o evento, a questão das inscrições. Eu vou estar com a maior informação também no meu e-mail, ribamagalvãofisiculturista.com, meu Facebook também, ribamagalvãogalvão. E lembrando que esse evento vai estar votado pra todos os públicos, amantes da musculação, nutricionista, fisioterapeuta, todos aqueles que gostam dessa parte de fitness, pode ir lá, que vai estar um globado, um grande profissional, perguntas ao público. Agradecer meus patrocinadores como a Neonuto, a Mister Hit, é sensacional os primeiros como sempre, a Biolaser, Centro Elétrico, Grupo Dimensão, com carinho de todos, que vem sempre abordando esse atleta aqui, que esse ano tem um trabalho árduo, né? Representar muito bem o Brasil na questão do Mundial, que vai ser na Índia, já saiu o calendário em novembro. Um abraço a todos, segunda-feira, mais dicas do Ribamagalvão.